Eu fui fazer um teste pra Sadia Isso foi gravado antes da pandemia Ai Sadia, me chama pra fazer um comercial Porque até a minha tia Maria Vai ficar contente chupando melancia Fala tchutchucos e tchutchucas Tô aqui mais uma vez no canal do palhaço tchutchuco Ele tá lá no porta-malas de novo E hoje tchutchuco tá indo fazer um teste pra um comercial Se possível eu quero mostrar pra vocês um pouco como funciona também essa questão de bastidores Como que é a questão de teste Faz teste aqui, teste ali, teste lá Às vezes é aprovado, faz o comercial Então é isso, acompanha o vídeo Vamos ver como vai ser esse teste, beleza? Agora tá de noite, mas eu cheguei lá no teste de dia Choveu muito e caiu uma água fria Meu telefone tocou Era minha tia Aquela que veio da Bahia E agora tá morando na cidade de Cotia Ai, ai, ai Será que eu passo nesse teste? Eu não sei Se eu tivesse cantado, talvez até poderia ser Mas eu não cantei lá no teste Só tô cantando pra você Eita pessoal, que legal, que gostoso ser feliz Vamos ser felizes, minha gente Tô aqui em Osasco, São Paulo Ainda bem que o teste é aqui na Vila Leopoldina Porque dá uma olhada Vou pegar mais uma tia Esse é o famoso cebolão Marginal tia tia Cheguei aqui no local do teste Ali naquela casa branca Encontrei um amigo aqui, ó Lucas Aê 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 Fala Se estiver com серьез Qual é o seu nome? Meu nome é... Palhaço Tichuco Ahí Shapenel Volte pra cabezinha Então pessoal, o teste que eu fiz foi esse aí que vocês estão vendo, eu fui mostrando tudo, não sabia exatamente o tempo que eu tinha para me apresentar, mas eu mostrei um pouco de tudo, monociclo, a mala, diabolo, tralei o chicote, fiz o equilíbrio com o pratinho, mostrei um pouco assim para eles que eu sou um palestrinho versátil, tenho muitas habilidades e principalmente tem sempre uma carta na manga, é sério, quer ver? Carta na manga é comigo mesmo, tem até uma aqui, carta na manga, tem sempre uma carta na manga, tem sempre uma carta na manga, nem se for para fazer uma piada. Eu sou o palestrinho Tchutchuco! Valeu! 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 E aí eu te respondo. A gente chega ali na agência, faz o teste, leva uma cópia do DRT, do RG, pega o valor do cachê teste e aí espera a aprovação. Se for aprovado, aí você ganha um cachê legal lá do comercial e tal. Se não for aprovado, vai para o próximo teste. Sempre tem teste para a gente fazer. Eu não faço tanto porque eu não trabalho com muitas agências. Então é isso e espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe um curtir, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações que daí sempre que tiver vídeo aqui no canal você já vai ficar sabendo. Muito obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo! Eu sou um palhaço que gosta de rimar. Eu rimo ao com ao porque é mais fácil, meu irmão. Eu rimo ia com dia e é isso que eu faço de noite ou de dia. Tchau, tchau, tchau!